E aí, aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Hoje estamos aqui com atualizações do açúcar de pedras brancas. A capacidade do supermercado é de 456 hectômetros cúbicos. Seu volume hoje é de 17,47 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 15 de 4 de 2002, está na cota 111,75 metros, com 3,83% da sua capacidade. 100% daqui às águas do Pedras Brancas. Nos últimos 24 horas não teve nenhum movimento de água, continuou do mesmo jeito. O seu aporte está aqui, aventureira. 2020, 2021, 2022. Janeiro de 2020 perdeu 13 centímetros. Janeiro de 2021 perdeu 27. Janeiro de 2022 perdeu 5 centímetros. Em fevereiro de 2020 ele ganhou 3 centímetros. Em fevereiro de 2021 ele ganhou 25 centímetros. Em fevereiro de 2022 ele perdeu 15 centímetros. Em março de 2020 ele ganhou 92 centímetros. Em março de 2021 ele perdeu 26 centímetros. Em março de 2022 ele ganhou 56 centímetros. Em abril de 2020 ele ganhou 6 centímetros. abril de 2021 ele ganhou 24 centímetros e abril de 2022 até o presente momento vai ganhando 51 centímetros aqui os outros aporte para frente, nós temos aqui o aporte do ano, 2020 ele fechou com saldo negativo de menos 85 centímetros 2021, fechou negativo, menos 80 centímetros 2022 até o presente momento vai com saldo positivo de 96 centímetros, mas a partir de maio é que começa a baixar a água, né? quem sabe ele acompanha por aqui é isso aí e o açúcar de pedras brancas está faltando 15 metros e 85 centímetros para sangrar beleza? show de bola estamos juntos aqui a atualização do açúcar de pedras brancas Tom Aventuras Família Sob Rodas E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau